O STF nega pedido de Lula para julgar inquéritos em que o ex-presidente está envolvido. O ministro Teori Zavascki rejeitou o argumento da defesa do petista e decidiu manter as ações na Justiça Federal em Curitiba. O magistrado entende que não houve comprovação de ato do juiz Sérgio Moro de Curitiba, contrário à competência do STF. Os advogados de Lula alegaram que o cliente é alvo de apurações dos mesmos fatos duplamente no Supremo e na Justiça Federal em Curitiba. É, o Lula está com o maior medo de ser preso. Ele devia ter pensado antes, quando ele cometeu os crimes, que ele não cometesse os crimes que cometeu. A grande questão é que a gente tem de fazer marcação serrada. Não tem de desanimar, que no Brasil é sempre assim. A gente faz uma mudança na aparência sem descer um pouquinho na essência, sem aprofundar a essência das questões. É aquela questão que eu já falei, que em vários momentos você tem momentos de transição em que o novo nunca se constrói efetivamente com o novo. O velho acaba predominando na nova situação, que por sua vez, evidentemente, por raciocínio lógico, não é nova. Ela ainda está permeada pela estrutura antiga e tal. Esse processo de impeachment foi uma vitória histórica. Daqui a algumas décadas saberemos a importância disso e tal. Mas não basta isso. Tem de despetizar o Estado. O presidente tem de saber a importância de despetizar. E a despetização do Estado passa também pela responsabilização daqueles que jogaram o país na pior crise econômica da sua história. E aí é condição sine qua non colocar a figura de Luiz Inácio Lula Silva. Não por obsessão, por justiça. Não por vingança. É justiça. Quem organizou o Mensalão e o Petrolão, quem destruiu o Estado brasileiro, a responsabilidade é dele. Ele cometeu crimes que estão comprovados. O que causa estranheza ainda às pessoas de bem. Como isso não anda? Para uns anda rápido. Eduardo Cunha, rapidinho. E para o Luiz Inácio Lula da Silva? Quando é que vai andar rápido? Será que para um anda e para outro não anda?